Fala meu amigo que assiste o canal, tudo bem contigo? Passar uma dica aqui, certo? Eu estava trocando esses rolamentos, tirei dois rolamentos, aqui um, aqui o outro, mas esse aqui saiu, mas ele saiu e ele quebrou, certo? Ele arrebentou, caiu as esferas e o meio do rolamento e ficou só a beirada do rolamento, certo? Aí aqui foi o que eu fiz, então para tirar... Esse cubo ele está bom, o rolamento ele entrou e está difícil sair, quebrou só o meio, vocês entenderam aí, quebrou o meio, caiu as esferas no chão e ficou só a casca do rolamento. Aí, o que foi que eu fiz aqui, que eu já tenho feito bastante, então eu uso essa cola aqui, eu monto o rolamento, certo? De novo, boto o meio do rolamento, coloco as esferas, cada um no seu lugar, coloco cola e vou colocando a areia, tá certo? Para fazer esse bolo aqui, beleza? Está aqui a areia que eu estava jogando aqui, olha. Está certo? Estou só esperando secar. Depois, tem cola ali, olha, vou só colocando a areia, beleza? Aí, ela vai secando e vai criando aí uma espécie de um concreto aí. Aí na hora que eu bater o rolamento, ele vai sair todo de uma vez, beleza? Essa é a ideia aí que eu fiz e deu certo, beleza? Se você quiser fazer, eu vou estar tirando já já e mostrar para você como ficou, né? Aí travou tudo, aí as esferas ficam no lugar, no fundo do rolamento. Aí eu coloco a cola com areia e não tem como sair só o meio e as esferas. Eu não consigo mexer mais, fica tudo travado e sai o rolamento completo, beleza? Eu vou estar tirando aqui para mostrar para você. Então, essa é uma dica aqui para tirar o rolamento quebrado, beleza? Estou só esperando secar mais um pouco. Então, está aí, né? Está seco. Agora a gente vai para o teste final, né? Bater. Vou estar virando aqui, encostar aqui, ó. Vou bater pelo outro lado. Aí. Sai mesmo, não tem jeito. Fica top, viu? Ideia. Então, fica essa ideia, ó. Beleza? Encheu o rolamento de cola e areia. Monta o rolamento de novo, as esferas. E enche com cola e areia, beleza? Vai botando cola, vai botando areia até encher. E tira esse rolamento. Beleza? Fica a dica, valeu.